Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias dicas para escritores em onde eu posto meus contos, livros e poemas para download gratuito do Nitro Dungeon, que é o meu blog de dicas de RPG e do Melhores em Inglês o meu canal do YouTube e minha conta no Instagram de vídeo dicas diárias de inglês e começa agora mais um Nitro Dicas, o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes lembrando sempre que a melhor maneira de aperfeiçoar a escrita é lendo muito, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda e hoje nós vamos continuando, nesse sétimo vídeo sobre arcos de personagens eu irei falar sobre o primeiro ato do seu protagonista lembrando sempre que um arco de personagem é a transformação ou a jornada interna que um personagem atravessa durante uma narrativa o primeiro ato é importantíssimo porque é a preparação ou o setup da sua história é no primeiro ato que se estabelecem as bases dos arcos dos personagens da sua história de acordo com Christopher Vogler, no livro A Jornada do Escritor que eu recomendo, ele já foi lançado aqui no Brasil uma narrativa é normalmente construída em três etapas ou três atos o ato 1 lida com a decisão do protagonista em agir o ato 2 lida com a ação em si e o ato 3 lida com as consequências dessa ação ato 1, 2 e 3, começo, meio e fim você prepara o primeiro ato do seu protagonista aplicando os elementos que abordamos nos vídeos anteriores a mentira que o protagonista acredita inicialmente a coisa que o protagonista deseja a coisa que o protagonista precisa o fantasma do seu protagonista a coisa mais importante que caracteriza o seu protagonista então são esses elementos cruciais mais estes o mundo inicial o seu mundo inicial ou mundo normal também em um arco de mudança positiva existem seis elementos que precisam ser incluídos no seu primeiro ato que é o começo da sua história a maioria destes elementos deve aparecer na primeira parte da sua narrativa mas sempre de acordo com as necessidades da história cada história é diferente preste atenção no ritmo da narrativa quando for colocar estes elementos para não criar momentos em que a trama anda rápido demais prejudicando a caracterização ou devagar demais entediando o leitor tudo é questão de equilíbrio e as necessidades da história agora vamos ver os seis primeiros elementos do primeiro ato primeiro elemento do primeiro ato reforce a mentira que o protagonista acredita o reforço da mentira que o seu protagonista acredita deve acontecer logo na primeira cena que revela a coisa que ele deseja e a coisa que ele precisa tanto sua característica principal dramatizada nessa cena inicial quanto o mundo normal onde ele vive ilustra a mentira que ele acredita os leitores precisam intuir que os problemas internos do personagem são de alguma forma a causa dos seus problemas exteriores esse reforço deve continuar através do primeiro ato a mentira que o seu protagonista acredita pode ter várias facetas use o primeiro ato para introduzir todas essas facetas para o seu leitor porém cuidado para não exagerar mostre para o leitor apenas o essencial para sedimentar o começo do arco do seu personagem então por exemplo no começo do arco do personagem Neo do filme Matrix recomendo todo mundo assistir eu vou usar vários exemplos nesses vídeos a mentira que o Neo acredita ou seja, que ele é apenas um hacker insignificante é reforçado na cena onde ele é capturado pelo agente Smith e submetido a um interrogatório tudo isso no primeiro ato o segundo elemento do primeiro ato é o seguinte indique o potencial do personagem para superar a mentira que ele acredita desde o começo os leitores precisam ver que o seu protagonista tem potencial para superar a mentira que ele acredita ou seja, os leitores precisam intuir que o seu protagonista é capaz de superar a mentira em que acredita no começo da história quando você estiver escrevendo o primeiro ato faça a seguinte pergunta qual é a qualidade específica dentre as habilidades e características do seu protagonista que irá lhe ajudar em sua luta para superar a mentira que ele acredita mesmo que o seu personagem ainda não tenha desenvolvido essa característica indique que existe alguma semente para que essa característica dessa característica no começo do arco então vou dar um exemplo para ficar mais claro no começo do arco do Neo dentro do filme Matrix ele demonstra uma inquietação e uma curiosidade que o faz pesquisar sobre o misterioso Morpheus e a se envolver em um submundo de hackers e terroristas essa inquietação essa curiosidade em saber sobre o mundo em sua volta o faz questionar a realidade em que vive e vai se desenvolvendo até o final do arco lá no final, no terceiro arco no terceiro ato que ele descobre que ele é o The One outro exemplo em Toy Story a habilidade de Woody de ser um bom amigo é demonstrada pela sua relação no primeiro ato com todos os outros brinquedos mesmo que ele a partir do final do primeiro ato não esteja pronto para ser amigo do Buzz Lightyear agora terceiro elemento do primeiro ato mostre um primeiro passo na jornada do seu protagonista ou mostre inicialmente como ele poderá mudar o primeiro ato é o momento para mostrar e dar pistas ao seu leitor das possíveis mudanças que ocorrerão no protagonista isso é feito dando ao protagonista uma pista sobre a natureza da mentira que ele acredita e uma pista da verdade que ele precisa descobrir para superar essa mentira como ainda estamos no primeiro ato o seu protagonista pode não fazer nada em relação a sua jornada de mudança mas você já deve dar pistas das coisas que acontecerão e que aparecerão lá na frente da sua jornada então, por exemplo em Matrix, no primeiro ato a estranha mensagem acorde Neo a Matrix tem você Matrix has you siga o coelho branco follow the white rabbit que o Neo recebe quando está pesquisando sobre Morpheus já dá pistas tanto da natureza da mentira em que ele acredita o fato de que a realidade falsa que ele vive é verdadeira também e também dá pistas da verdade que ele precisa descobrir que o fato que a Matrix que é o mundo que ele acha que é verdade é na verdade uma realidade virtual criada por inteligências artificiais para escravizar a humanidade e usar a humanidade de energia quarto elemento do primeiro ato dê ao seu protagonista um evento instigador ou inciting event que ele não possa recusar o evento instigador é o evento que força o seu protagonista a tomar uma ação ou a reagir de alguma forma o evento instigador é uma oportunidade para o seu protagonista na superfície ele pode ser algo horrível como uma declaração de guerra uma invasão de orques seja lá o que for mas mesmo que o seu protagonista não saiba o evento instigador é a grande chance que o protagonista tem para mudar a sua vida e conseguir escapar da mentira em que ele acredita no começo de seu arco eventos instigadores devem ser criados e ajustados para servir ao arco do seu personagem colocando-o no caminho onde ele irá superar a mentira que ele acredita é importante que o evento instigador seja completamente desagradável para o seu protagonista o protagonista pode até mesmo recusar a agir a agir ou a reagir ele pode tentar manter-se na sua antiga vida mas já é tarde demais o evento instigador só pela presença do evento instigador já começa a mudar o protagonista influenciando a sua visão de mundo de si mesmo e jogando um problema imediato para ele resolver e instigando as coisas mal resolvidas que ele tem em sua alma ele pode aceitar rejeitar ou ficar indiferente ao evento instigador porém no final do primeiro ato ele terá que tomar uma decisão o primeiro ato é onde pela primeira vez na narrativa o protagonista percebe que possui inquietudes falhas em sua alma e coisas para serem resolvidas e é com essas inquietudes ele sai da sua zona de conforto e embarca em sua aventura normalmente o evento instigador acontece no meio do primeiro ato bem lá no meio isso dá oportunidade para quem está narrando de introduzir o protagonista em seu mundo antes de lançá-lo em um conflito mas isso varia muito de história para história tem jeito que já começa com o evento instigador depende das necessidades da narrativa mesmo assim com o evento instigador no meio as primeiras cenas da sua narrativa precisam estar organicamente ligadas à trama refletir o tema mostrar a mentira que o personagem acredita caracterizar a personagem tudo tudo em sua história deve trabalhar para o conjunto da narrativa avançando a trama e caracterizando o personagem de preferência ao mesmo tempo então em Matrix vou ter um exemplo em Matrix o evento instigador acontece quando o Neo encontra Trinity e eles organizam um encontro com Morpheus onde ele decide tomar a pílula vermelha mesmo assim até chegar nessa decisão o Neo resiste bastante por exemplo ele não consegue escapar do agente Smith por falta de confiança em Morpheus ele é interrogado e por pouco desiste de descobrir o que é a Matrix mas no momento em que o Neo toma a pílula vermelha que representa sua decisão de abandonar o seu mundo inicial ou normal e começa o segundo ato que ele entra no que a gente chama de mundo de aventuras quinto elemento do primeiro ato evolua ou modifique um pouco a mentira que o seu personagem acredita no final do primeiro ato seu protagonista ainda está bem mergulhado na mentira em que acredita porém pouco a pouco ele inconscientemente começa a lutar contra essa mentira e como resultado ele começa a justificar mudanças em sua visão de mundo isso indica o começo do seu arco as mudanças progressivas em seu ponto de vista arco também pode ser definido como isso em Matrix no final do primeiro ato o Neo ainda está em dúvidas sobre se pode confiar em Trinity ou em Morpheus ainda tem muito medo mas o encontro com o agente Smith por exemplo e a sonda que é colocada no seu corpo abalam a mentira que ele acredita ou seja abalou a mentira que ele acredita inicialmente que ele é um simples hacker e que o mundo real é real mesmo por exemplo e que cuja a sua curiosidade sobre os terroristas e o Morpheus e essa tal de Matrix é apenas uma curiosidade ele está inquieto o encontro com Trinity o interrogatório com o agente Smith e o subsequente encontro com Morpheus abalaram sua visão de mundo mas não ao ponto dele acreditar que ele por exemplo é o erro escolhido que é lá no final do arco ele ainda terá que caminhar muito e vencer muitos obstáculos para destruir totalmente a mentira que acredita mas nesse ponto no final do primeiro ato ele já não tem tanta certeza quanto antes sexto elemento do primeiro ato o primeiro ato termina esse é o elemento final o primeiro ato termina quando o protagonista toma uma decisão ele decide fazer algo sobre o evento instigador que o tirou de sua zona de conforto em essência ele está decidindo cruzar um portal entre o seu mundo inicial ou normal e o mundo de sua aventura cheio de desafios que ele nunca enfrentou antes um mundo que depois que for atravessado ou experienciado o protagonista jamais será quem tinha sido antes isso irá lançá-lo em direção ao primeiro ponto de trama mas que vai ser o tema do nosso próximo mitodicas a decisão de Neil em tomar a pílula vermelha termina encerra o primeiro ato da Matrix do filme Matrix e o lança literalmente em um novo mundo quando ele acorda e pela primeira vez experimenta o seu corpo físico fora da simulação virtual criada pelas máquinas agora vamos ver um exemplo de arco de personagens no primeiro ato nós vamos ver agora o primeiro ato do filme Carros bem resumidinho o filme Carros da Pixar o primeiro ato começa com uma sequência de corrida que reforça a mentira que o Relâmpago acredita de que não precisa de ninguém para ser o carro mais rápido do mundo sequência é conjunto de cenas ok nós vemos nesse começo um pouco de possibilidade de redenção em Relâmpago através da sua amizade com Mac o caminhão que o transporta e que é o único membro da sua equipe que ele parece dar-se bem o resto ele odeia o carro campeão The King chega até a aconselhar o Relâmpago a arrumar uma boa equipe de suporte mas o protagonista Relâmpago rejeita esse conselho porque acredita que não precisa de ninguém que essa é a mentira que ele vai superar depois lá em Radiator Springs o anúncio de uma corrida especial para decidir o campeonato que acontecerá na Califórnia é o evento instigador o Relâmpago no caso do Relâmpago ele aceita o evento instigador mas como ele quer se livrar dos Roots Easy que são os seus atuais patrocinadores porque ele acredita que os seus patrocinadores não estão à altura de um campeão são brega ele faz uma decisão impensada Relâmpago decide viajar durante a noite para chegar na Califórnia a tempo de treinar para a corrida e assim vencendo-a conseguir o patrocínio da badalada empresa Dinoco Dinoco Essa é a decisão que encerra o primeiro ato de carros e lança Relâmpago no mundo de aventuras de Radiator Springs A sua decisão de viajar de noite acaba lançando o Relâmpago em uma série de confusões onde a sua mentira será desafiada e finalmente superada E para terminar vamos ver agora algumas perguntas para ajudar você a criar ou a revisar ou a reescrever o arco do protagonista do arco do seu protagonista no primeiro ato Como você introduziu e reforçou a mentira que o seu protagonista acredita no primeiro ato O primeiro ato mostrou a mentira os objetivos e a personalidade do seu protagonista Você indicou o potencial latente em seu protagonista para superar a mentira que ele acredita Que aspecto da verdade final do seu protagonista você mostrou no primeiro ato Você pode mostrar um pouco dessa verdade como por exemplo através do comentário de um personagem coadjuvante Qual é o seu evento instigador? Como ele é? O seu protagonista irá aceitar ou rejeitar ou ficar neutro em relação ao evento instigador? Por que ele reagiu dessa forma ao evento instigador? O quão rapidamente o protagonista irá aceitar o chamado para a aventura e tomar a decisão que encerra o primeiro ato? Principalmente se ele rejeitar o evento instigador? Como a mentira que o seu protagonista acredita mudou no final do primeiro ato? Qual que é a pequena mudança que aconteceu? Qual e como será a decisão que o protagonista tomará no final do primeiro ato? Aquela decisão que termina o primeiro ato? Quais são as consequências dessa decisão para o segundo, terceiro e o terceiro ato? E é isso aí! Eu espero que essas perguntas te ajudem a criar primeiros atos sensacionais porque o primeiro ato é a sua oportunidade para criar uma fundação sólida para toda a sua história. Assim, se você quiser começar bem a sua história, você terá todos os elementos disponíveis para os demais atos restantes. Então, o segredo é seduzir os seus leitores logo no começo e lançar o seu protagonista em uma aventura que irá mudar a sua vida para sempre. E é isso aí por hoje, pessoal. espero que tenham gostado na Nitro Dicas de hoje. Fica aqui um muito obrigado pela atenção e pela confiança. E esse foi mais um Nitro Dicas, o meu V-log de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Pode postar aqui no comentário algumas dúvidas, questões, pode colocar que sempre que eu posso eu respondo. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Eu também mantenho a página Newton Nitro no Instagram, onde eu posto pequenos vídeos com dicas para escritores, dicas de RPG e dicas de inglês, lá na minha página no Instagram. Também agora tem Instagram TV. e eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde eu analiso manuscritos e coloco as minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições a fim de melhorar o seu livro. Basta entrar em contato preços acessíveis. E para quem estiver interessado, eu também trabalho com aulas de inglês por Skype, aulas particulares, personalizadas, focadas em conversação, para todos os níveis e a preços acessíveis. É só entrar em contato e conheça e se inscreva aqui no YouTube no meu canal de dicas diárias de inglês que tem mais de quase 800 vídeos aulas de inglês para você aprender inglês sozinho. Siga também a Conta Melhor e Seu Inglês no Instagram que também tem vídeos diários de dicas de inglês. E a gente também faz aulas ao vivo de vez em quando lá pelo Stories. e assine também o nosso Melhor e Seu Inglês podcast que você também encontra no iTunes ou no seu programa de podcast. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro e aguardem o Marca da Caveira que é o primeiro volume da trilogia Legião que é uma saga de fantasia medieval sombria e adulta feita para o cenário de RPG Legião A Era da Desolação da editora Redbox Legião A Era da Desolação que também conta com os meus escritos é o cenário oficial do jogo de RPG ou de Dragon e deverá sair em breve e vamos escrever pessoal porque escrever é doido demais até o próximo Nitro Dicas e vamos ver o que é o que é que é o que é o que é que é o que é